É, a trilha? É, pode vir por aqui também, pode vir por aqui também Não, mas não, esse trajeto é bom porque é, viu? Pra ir, dá um problema pra cá, é mais fácil, é, é mais difícil, se vier por aqui É melhor, né? É, mas não vai dar nada Vim por aqui no Jonas e voltar? Por aqui? É, pode levar um contrário Não, vim lá pra cá pro Jonas e voltar por aqui? Vim por aqui e voltar por exemplo lá, ao contrário Ah, lá, aqui depois vai voltar por lá, foda Mas não é que essas duas subiram na tela? Não é, não é, não é, não é, não é Aqui é mais fogado